A Lã dos Teclados Você foi despejada do meu coração Pra morar no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração Tempo tudo a sabe, tava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vim é Você foi despejada do meu coração Pra morar no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi, você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina A pior inquilina A Lã dos Teclados A Lã dos Teclados A Tente A Lã dos Teclados Eu sou, você foi na minha vida Eu não conheço a hora de você voltar Meu coração já não suporta mais Porque amor igual você eu não tenho Eu levo a vida pensando Pensando só em você Querendo lhe dar carinho Querendo lhe dar prazer E agora já não sei o que faço Sem você nos meus braços Não consigo viver E agora já não sei o que faço Sem você nos meus braços Não consigo viver Você precisa entender, amor Só ao seu lado é que me sinto bem Meu coração já não suporta mais Essa vontade louca de te amar É tanto tempo que você se for E eu vejo a hora de você voltar Meu coração já não suporta mais Porque amor igual você eu não tenho Eu levo a vida pensando Pensando só em você Querendo lhe dar carinho Querendo lhe dar prazer E agora já não sei o que faço Sem você nos meus braços Sem você nos meus braços Não consigo viver E agora já não sei o que faço Sem você nos meus braços Não consigo viver Não consigo viver E todo mundo diz o que os olhos não veem Tranquilo tá de boa O coração não sente Então me diz o que eu tô aqui no bar Rependo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Tava tudo bem E você me deixou Pés e mãos atadas Estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamando Ventando teu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamando Ventando teu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim E todo mundo diz O que os olhos não veem A tranquilidade boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente E ainda outra gente fez amor Tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos Estadastou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Ventando teu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Ventando teu nome Ainda tô aqui Volta logo Pra mim Mais uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Desse mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Eu preciso segurar essa onda Que quer me afogar 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 Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Nesse vez que aconteceu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que me aconteceu Oi, menina, me leva pra quando me namora Me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Em me namorar Fiquei louco de amor Vem me namorar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar 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 Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Olha que vez que aconteceu Olha o abraço que a morena me deu Olha o abraço que a morena me deu Olha esse abraço que aconteceu Olha menina, o que me leva a cama me namora Me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar Tô perdido de amor Vem me namorar Eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A festa que tá boa, vem lançar meu posse Eu chego bem cedinho A festa que tá boa, vem lançar meu posse Mas se tu me ligar, posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Mas se tu me ligar, mas se tu me ligar, posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você A festa que tá boa, depois ligo pra você A festa que tá boa, vem lançar meu posse Eu chego bem cedinho A festa que tá boa, vem lançar meu posse A festa que tá boa, depois ligo pra você Eu chego bem cedinho A festa que tá boa, vem lançar meu posse Mas se tu me ligar, mas se tu me ligar, posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Mas se tu me ligar, posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você As tentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, é de lei, biô de pá As tentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, é de lei, biô de pá Eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A festa que tá boa, vem lançar meu posse Eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A festa que tá boa, vem lançar meu posse Eu já não posso suportar essa minha vida de amor Não posso suportar estou partindo porque sei que você já é uma senhora Não posso suportar o teu ciúme é o culpado dessa minha desconfiança Não posso suportar O nosso amor no nosso beijo é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar E nova vida Vamos começar Eu já não posso suportar essa minha vida de amor Não se vá Eu já não posso suportar Não se vá O nosso amor no nosso beijo Não se vá 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 Dona Maria, esse eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu, e Deus pintou e jogou fora do céu. Galã dos Teclados Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o jeito de maluque, fica a mídia larga, me pônei pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta mais pra que dia que eu não durmo de ver, sua filha me deixou desse jeito, e ainda me fala que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar uma pra casa. Dona Maria, esse eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu, e Deus pintou e jogou fora do céu. Galã dos Teclados Se você entrar no meu cavalo, você vai ficar louca, louca de fazer, o couro vai me meter, se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar, bora se acabar, que fogo não nego, também não arrego. Bora, 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 bora se esperar, bora, 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 se acabar de mim, só não ala e rola, e no ei, ei, ei. Vou deixar minha marca, uh, no seu coração, e quando lembrar, vai me procurar, vou caprichar e nego, diga o que sentiu, essa noite vai ficar em nossos mentiras. Se você entrar no meu cavalo, você vai ficar louca, louca de fazer, o couro vai me meter, se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar, bora se acabar. Que fogo não nego, também não arrego, bora, 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 bora se esperar, bora, 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 se acabar de mim, só não ala e rola, e no ei, 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 ei. Vou deixar minha marca, uh, no seu coração, e quando lembrar, vai me procurar, vou caprichar e nego, diga o que sentiu, essa noite vai ficar em nossos mentiras. Não vá, não me deixe só, não vá, não me deixe aqui, tô pedindo, a você ficar, a você me amar, um pouco mais. A gente tem que se entender, precisamos conversar, por favor não vá. A gente tem que se entender, precisamos conversar, por favor não vá. Não vá, não me deixe só, não vá, não me deixe aqui, tô pedindo, a você ficar, pra você me amar, um pouco mais. A gente tem que se entender, precisamos conversar, por favor não vá. A gente tem que se entender, precisamos conversar, por favor não vá. A gente tem que se entender, por favor não vá. Viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Oh, poderá dizer Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Oh, poderá dizer Sou caminhão e vou levando a minha vida O meu destino O meu destino é andar pelas estradas E aí noita saindo sem parar Meu caminhão agora é minha morada E aí noita saindo sem parar Meu caminhão agora é minha morada Eu graças a Deus pra guardar minha família Eles dependem só desse caminhoneiro Eu levo o frete, levo o frete, trago o frete Com orgulho e prazer Levo Nossa Senhora pra me proteger Sou caminhoneiro Com orgulho e prazer Levo Nossa Senhora pra me proteger Hoje de casa sou aquele canarim Que deixou o ninho na esperança de voltar Só Deus entende como é triste me cantar Porque não tenho o ácido pra poder voar Só Deus entende como é triste me cantar Porque não tenho o ácido pra poder voar Uma cortina de fumaça vai ficando Quando eu afundo o pé no acelerador E uma música no rádio vai tocando Se misturando com o barulho do motor E uma música no rádio vai tocando Se misturando com o barulho do motor Sou caminhoneiro Com orgulho e prazer Levo Nossa Senhora pra me proteger Sou caminhoneiro Com orgulho e prazer Levo Nossa Senhora pra me proteger Eu te amo Eu te quero O tempo que fica distante Eu te espero Eu te amo Não esqueça Faz de volta teu sorriso Me abraça e me beija Tô pensando em você Tô pensando em você Até mesmo dormindo Fico sonhando com o teu sorriso Sou refém Sou refém desse amor Preso nessa paixão Preso nessa paixão Fora nosso amor Eu te amo Eu te amo Eu te quero O tempo que fica distante Juro eu te espero Eu te amo Não esqueça Não esqueça Traz de volta teu sorriso Me abraça e me beija Fico sonhando com o teu sorriso Sou refém Sou refém Sou refém desse amor Preso nessa paixão Não sei viver Longe do seu coração Me abraça e me beija Me abraça e me beija Se não vou enlouquecer Faz de mim o teu abrigo Deixa eu cuidar de você E uma chance pra nós dois Eu te peço por favor Volte pro meu coração Não jogue fora nosso amor Eu te amo Eu te quero O tempo que fica distante Juro eu te espero Eu te amo Não esqueça Traz de volta teu sorriso Me abraça e me beija Eu te amo Eu te quero O tempo que fica distante Juro eu te espero Eu te amo Não esqueça Traz de volta teu sorriso Me abraça e me beija A lã dos teclados Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu queria que você fizesse só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não há segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu queria que você fizesse só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Caralando os teclados Meu orgulho caiu quando subiu o álcool E deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando Modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Me morro fechando esse bar Afogando a tristeza no queirozê Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando modão de arrastar Um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho desse bar Afogando a tristeza no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Na falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô cansado de ouvir você dizendo Que não me ama Eu ouvi você dizer Que não me quer Não dá mais pra ficar aqui Forçando a barra Feito bobo remando contra a maré Você sabe que eu ainda estou apaixonado E você finge não sentir nada por mim Hoje mesmo eu vou embora dessa casa Eu vou morar bem longe daqui Porque não dá pra ficar assim Querendo você toda hora Eu já decidi, meu bem Hoje mesmo eu vou embora Quem sabe longe do seu olhar Acabe essa agonia Tô cansado de ouvir você dizendo Que não me ama Eu ouvi você dizer Que não me quer Não dá mais pra ficar aqui Forçando a barra Feito bobo remando contra a maré Você sabe que eu ainda estou apaixonado Você sabe que eu ainda estou apaixonado E você finge não sentir nada por mim Hoje mesmo eu vou embora dessa casa Eu vou morar bem longe daqui Porque não dá pra ficar assim Querendo você toda hora Eu já decidi, meu bem Hoje mesmo eu vou embora Quem sabe longe do seu olhar Acabe essa agonia De ver te querer E não poder te tocar É uma covardia De ver te querer E não poder te tocar É uma covardia Não precisa me falar Posso ver esse olhar Que está apaixonada Mas não quer se entregar Tem medo de amar E não ser amada Eu te peço por favor Não jogue fora o nosso amor Somos dois apaixonados Não deixe agora pra depois Eu sei que tem um plano pra nós dois Mas tem medo que esse amor Não terem nada Juro por Deus Eu nunca vou fazer você sofrer Olhe em meus olhos Que você vai perceber Que eu te amo E não vivo sem você Juro por Deus Te amar de pouco ao meu coração Se entregar de uma vez Essa paixão E ser fiel eternamente pra você Não precisa me falar Posso ver esse olhar Posso ver esse olhar Que está apaixonada Mas não quer se entregar Mas não quer se entregar Tem medo de amar E não ser amada Eu te peço por favor Não jogue fora o nosso amor Somos dois apaixonados Não deixe agora pra depois Eu sei que tem um plano pra nós dois Mas tem medo que esse amor Não terem nada Juro por Deus Eu nunca vou fazer você sofrer Olhe em meus olhos E você vai perceber Que eu te amo E não vivo sem você Juro por Deus Te amar de corpo, alma e coração Se entregar de uma vez Essa paixão E ser fiel eternamente pra você A violência toda hora está aqui Desprotegido está morrendo o país Cada esquina, uma morte na calçada A segurança, educação evaporada Está no estádio, cidade e periferia Está na escola, está em todo lugar Os jornais anunciando todo o dia Isso não é fantasia O Brasil tem que mudar Vamos mudar o Brasil Amar o nosso país Promessas não é consolo Pra fazer brilhar o rosto De quem há tempo sorriu Vamos mudar o Brasil Amar o nosso país Promessas não é consolo Pra fazer brilhar o rosto Pra fazer brilhar o rosto E quem há tempo sorriu Já não sabemos Quem governa esse país Por isso sofre toda a população A cada dia Aumenta o crime Não tem jeito Falta coragem Ou mês de coração É muito pouco A liberdade pra viver Quem sai de casa Quem sai de casa Não sabe se vai voltar Pelas ruas Ninguém anda sossegado Tiroteia todo lado O Brasil tem que mudar Vamos mudar o Brasil Amar o nosso país Promessas não é consolo Pra fazer brilhar o rosto De quem há tempo sorriu Vamos mudar o Brasil Amar o nosso país Promessas não é consolo Pra fazer brilhar o rosto De quem há tempo sorriu